O amor está lá no Breja Maníacos! Esse ano vai ser diferente. Ano passado, eles foram presenteados pelas mulheres. Elas escolheram umas cervejas que acharam que eles iam gostar. E foi o maior sucesso no canal. Esse ano fizemos diferente. Nós escolhemos os presentes. Será que eles vão adivinhar? Será que elas vão saber quais foram os motivos e quais foram as cervejas escolhidas de acordo com as personalidades? Bom, pessoal, a minha escolha foi um pouco difícil porque a minha esposa não acostuma a beber a cerveja. Ela prova geralmente do meu copo. Então, estava bem complicado escolher, mas quando eu bati o olho nessa cerveja aqui, que eu li essa palavrinha aqui, ó, trancoso, na hora veio aquela história de uma viagem que a gente fez, inesquecível. Veio a imagem toda do local. Então, eu acho que ela vai gostar porque é uma cerveja que... Ela tende a ser uma cerveja refrescante, bem carbonatada e de final seco. E bem aromática também. Então, vamos ver se ela vai gostar. Minha escolha é uma IPA bem aromática porque quem conhece o Jenny sabe que ele é filho de barbeiro, vive perfumado pra caramba. E com uma IPA bem transparente e tem aquele amargorzinho, né? Que nem sempre é agradável, mas a gente vai se acostumando e depois fica necessário. E como uma boa IPA também, tem aquele aroma frutado. Fala, galera. Então, eu comprei pra Debra, minha esposa, uma Dubel. E olha que legal, uma Dubel com o nome dela. Mas a intenção de comprar Dubel foi porque a Dubel é mais intensa, mais forte. E a minha esposa é isso, uma mulher de personalidade forte. E vamos ver se ela vai gostar. Ela nunca bebeu. Vai ser divertido. É isso aí. Fala, pessoal. Beleza? A minha escolha aqui é a Alegra Over the Rainbow. É o fim do arco-íris, né? É uma cerveja vitibia. Ela é bem aromática. Tem limão siciliano, coentro, pimenta rosa. Então, tem esses insumos, essas especiarias aí pra complementar a cerveja. Eu acho que tem tudo a ver com ela. Eu acho que pelo rótulo, pelo rótulo, ela já vai saber que é delas aqui. Valeu. Então, nós escolhemos cervejas especialmente pra vocês de acordo com as características e personalidades. A gente quer saber se vocês vão ser capazes de descobrir quais foram as que nós escolhemos. Ok. Posso pegar? Pode. Manda ver. Estamos preparados. Pode virar? Pode virar? Alegra. Essa aqui é minha. Certeza que essa aqui é minha. Não, a minha eu tenho certeza. Pode mandar. Ah, tu é dela. Ah, a Renata tem um pole também. Essa aqui é minha, com certeza. Essa aqui é minha, com certeza. Toda de arco-íris. É a cara da Thalita que fez isso pra mim. Ou essa é a cara. Eu acho que essa é minha porque essa é a cara. Nossa cara. Eu acho que é, hein, gente. Então ela da Thalita ou a cara do de eles. Era combinado até com a minha suma de arco-íris. Eu acho que essa aqui é minha porque tem o IBO baixo e eu não gosto muito de cerveja amarga. Eu acho que dessa é essa. É. Essa não é amarga, não? Ipa, gente. Ipa. Ipa, viu? Essa é ipa. Essa é ipa, viu? Não, essa é minha, certeza. Aliás, nós tomamos já um áudio alérgico e acordar com ele. Certeza. Fechou, fechou. Vai, vira aí. E agora? Só a Débora acertou. Por que essa é a outra? Então, eu acho que essa aqui é a minha. É, pode ter razão. Porque eu achei a minha cara. É? Não achei. Por que isso foi um antico? Com o ouvido, com rosa. Ih, então combinamos, hein? É, eu li aqui que ela é o It Be. Ah, tá. O meu estilinho. É, eu acho que essa aqui deve ser a minha por causa de uma viagem que a gente fez. É tramposo. A minha é a ipa. Óbvio que a minha seria a ipa. Por isso. Óbvio que a minha seria a ipa. Vamos trocar. Nova tentativa. Ah, eu acho que é. Mais uma vez? Ipa, é a minha cara. E agora? Acertaram. Índia P. E aí. E aí. Agora fotinho. Poto, vai. Vamos lá, então, gente. Vamos lá. Vamos lá. Saúde. 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 Piii. É, o que vocês achavam? Seja de vocês. Bom, a minha eu achei bem amarga. Não faz muito o meu estilo. Não gosto muito... Não, eu não sou muito amante de cerveja, mas... Prefiro as menos amargas. Essa é bem amarga. Ah, acompanha o canal. Tô vendo que a cor é bonita. Que a espuma é bem persistente. Mas... É bem amarga. Pra quem gosta, tá ótimo. É, a minha também é bem amarga. Não é das minhas preferidas. Até porque o carioca meio vira lata. Bebe, gosta de cerveja gelada. Essa aqui não seria uma das minhas escolhas, não. É... Mas depois da terceira lata, já desce tudo, né? Mas, experimentando inicialmente, achei ela bem amarga. Acho que como a colega falou, a coloração tá legal. A espuma, enfim. Posso falar? Então, eu, assim... Quem acompanha, talvez, mais de perto o canal, né? O Gideve deve ter me visto uma outra vez. Enfim, falando que eu não gosto. Eu não curto cerveja. Eu não bebo cerveja. Não tenho... O meu paladar não é... Cervejeiro. Cervejeiro. Então, assim, eu não sei opinar muito. Que eu... Assim, minha questão mesmo é por ser muito amarga. Talvez por isso que o meu paladar não se adequa à cerveja. É... Pra mim é muito amarga. Achei a cor muito bonita. É uma cerveja escura. Na hora que eu tava servindo, eu falei... Hum... Vou pensar que eu vou beber um refrigerante pra ver se desse melhor. Até pela cor. Parece um pouco mais doce, né? É, parece mate. Exatamente. Parece uma coisa mais saborosa. Mas, assim, tem um... O... 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 Não, como é que é? Amargor. Bem forte para o meu paladar. Mas, acho que as pessoas que gostam de cerveja, Escura, vão curtir. E a minha, eu acho que, então, foi a escolha acertada. Acho que foi a única, então, né? Claridão, hein? Pois é. Porque... Ela é bem leve. Ela tem uma... Brincability muito boa. Boa! Bem! Então, é... Ela tem uma... Ela é bem fresca, né? E aí, eu vi aqui no rótulo que ela leva limão siciliano. Então, eu adoro limão. Eu comecei a beber cerveja. Rodou bastante que ia baixar essa cerveja, sabia? Foi. Rodou muito, né? Rodou muito. Deu um trabalhão, é verdade. Eu comecei a me interessar por cerveja, por conta de cerveja mexicana, que aí leva limão, gelo, sal, né? Aí, nessa hora, o Baís tem um treco, né? Porque, né? Cerveja, cerveja, não é bem assim que se bebe. Mas eu acho que talvez por isso me agrade. E por ser também uma Whitt Beer, deixa ela bem levinha, não tem amargor nenhum, vocês vão gostar. É? É, eu acho que ele acertou. Agora, uma coisa, né, gente? Mesmo eu, que não bebo cerveja, se eu fosse a algum lugar e descobrisse esse rótulo, com certeza eu compraria. Então, eu já quero deixar na minha casa, já guardei, já guardei até a chapinha pra deixar lá guardadinho, porque é muito legal ter uma cerveja com o nosso nome. Adorei. Então, que fique de dica para os cervejeiros, de Enes. Ah, eu quero ver Gláucia. E a garrafa dela também tem... É, diferente, né? Bem diferente, bem legal. Pois é, exatamente. Então, vamos lá. Agora a gente vai provar cerveja um do outro, podemos? Vamos, vamos. A Galsa também, tô interessada. A Galsa parece ser muito boa. Nossa, tipo, será? Ela deve ser melhor que a minha, vamos ver. Deixa eu ver a sua. A Galsa é uma delícia. Bem refrescante. Eu acho que eu não vou nem tentar. Nossa, meu Deus do céu. Olha, a sua, eu achei melhor que a minha. A Galsa é uma delícia, não é amarga. Essa marca aqui é luta. Essa minha é amarga, mas dizem que ela é bem aromática, mas eu tô todo entupido, não consigo nem sentir cheiro de nada. Já disse sua, né? Mate. Essa aqui é de quem? Pra mim, essa é mate, suco de caju. Acho que é essa aqui. Essa é da Galsa. Nossa. Olha pra calarinha, né? Nossa, a do Jenis é muito amarga. Mas é bem, bem, aromaticamente. Não é tão amarga quanto a minha. A da Galsa é a Débora. Tipo, a gente vai ser mais de Débora, né? A nossa, a nossa é que tá bem amarga, né? A minha. Nossa, a sua. Essa é a preta. É amarga também, igual a minha? É amarga. Vamos ver. Nossa, a do Jenis é a mais amarga. A do Jenis? Não. É. Não, a sua também. Nossa, a pouco de vista é pior que a minha. A minha é mais amarga. Caraca, o Augusto mandou bem. E o saco eu adoro. É. Até o Augusto, né? Não, e assim, o cheiro também não é muito... Eu prefiro colocar a minha aqui. Não, de cheiro, de aromas que a minha dizem, né? Porque eu tô todo entupido. É, bem aromaticamente. É. É. Tem um perfume bom. Nossa, é até doce. É o cheiro, acho que... Bem gostoso. É frutado. É. Ó, essas três ficam com retro rosto. Frutado, é? Sim. Retro rosto. Eu acho que tem retro rosto. Não sei nem se fala o tipo. Qual, é essa aqui? Frutado com retro rosto? Sim, tem. A sua tem mais ainda. Tipo, a minha é frutada e ficou com retro rosto. Caraca, eu mandei pra cacete. Espera aí, chegou a minha hora de falar então. Da Débora e a minha os tem. Mas eu acho que não é. A minha não é uma IPA. Ou é? Não, não, não. A minha não é IPA. A minha não é IPA. A minha é meio eu. A sua senha não sabe nada. Então tá. Ah, tu é uma Belgian double. Cacete! Tu é uma Belgian, não é isso? Débora Beer, Belgian double. Ok, então... Se for dividir, não beba. Se for beber, chama a gente.